Música Tranguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora Entendei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Veja pra brincar de ser feliz Música 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 Música